A primeira dica que eu tenho a passar aos nossos clientes é fazer a lubrificação do seu equipamento de cada 10 horas de trabalho. Todos os pontos de graxeiras. São 10 gramas de graxa que vai cada pontinho. Então, de cada 10 horas, fazer a lubrificação do equipamento no todo. Troca de elemento de filtro de cada 500 horas. Então, a substituição do elemento de filtro em 500 horas ele vai estar preservando a vida útil da bomba do seu equipamento. A terceira dica é fazer todas as revisões obrigatórias que a gente passa para o cliente que seja feito.